E se botar one-off com a turquatro número, botar gana cinquenta florim, toch! Minhove sabo, gana, onke, botar one-off. On, possa conta duche pra viva? Like a box! Coloto é loteria de aruba, viradonha de bom mesmo vida. Antona, bo gusto! Coloto, cambiando vidas. Brrr, raspa y gana! E bia aqui con Gold Rush. Loto é loteria de aruba, introduciendo o edad novo de raspa y gana. Pa' promibiar, Gold Rush tem dos premios maiores de Shane e Florin. E esse é in notaturas. Un record na premio cash pa' parti co' un total de un milion punto dos centi e sesenta mil florim. Bidi pa' com Gold Rush, 10 florim, raspa y gana. E aqui com Gold Rush. Loto é loteria de aruba, cambiando vida. Pa' más información, bichita nos páginas web o Facebook. Loto de día. Awe, tabaitin ganador. Jackpot pa' Awe, ta' shente e cinquenta mil florim. Pa' gana, ta' fácil. Dos florim, bota aqui cinco númer entre un teco trinta. Se notin ganador co' cinco númer, e premio tabai pa' esun cutin quator númer bom. Assina e ta' keda barra, te orra cutin un ganador. Cora da Pidivo facilito, e gana premio cash instantaneo. Te lo vedendo un feliz anoche e bombe di noto sorteo di Loto Lotteria di Aruba. Venustà oggi di febriuari 2011, mi nombrate Rubiana Tobenberg. Feliz anoche, mi nombrata Isai Labedi e Junto con nos in studio. Nostin è representante di Loto També Contrador di Cobiana. Se clavo comisca promesso il tepo e noci, cuti cattocci ma rassan per superti non intorno a casa. Promete bolita que tu percebe, promete premio di cattocci pa' a noci, de vera númer cinco, seguipa e númer tres. Segunda bolita, de vera númer quatri. Ultimo bolita, de vera númer cinco. Cinco, tres, quater, cinco, seis de pira e promete premio di cattocci. Lá cano seguipa e di dos premio di cattocci. Cuatro, número uno, cero. Y ultimo bolita, de vera númer ocho. Cuatro, uno, cero, ocho. Se dipende di dos premio di cattocci, lá cano seguipa e di tres premio di cattocci. Númer seis, cero, seguipa e númer nueve. Y ultimo bolita, de vera númer quatri. Seis, cero, númer quatri. Tabira e di tres premio di cattocci pa' a noci, si anca cumpri a gana con cattocci a venoci. Se dipende di dos premio di cattocci, lá cano seguipa e di tres premio di cattocci. Númer sete, cero, númer ocho. Y ultimo bolita, de vera númer cero. Siete, cero, ocho, cero. Se esta one-off pa' a noci. Lá cano seguipa e di tres premio di cattocci, lá cano seguipa e di tres premio di cattocci. Númer dos, siguiente bolita, de vera númer cinco. Seguipa e númer tres. Y ultimo bolita pa' zodiak, de vera númer uno. Dos, cinco, tres, uno. Se esta zodiak pa' a noci. Pa' completar el sorteo aquí, lá nos va a enviar el ciclo. Toda via pa' a noci e el ciclo, de vera a noci. Ta' el ciclo di capricornio. Capricornio, ta' el ciclo, de vera a noci. Lá nos va a enviar más para mi número enganador, que está parecendo riba fantais. Para controlar e prometer esprimamente negatocci, begfor, one-off e tambe zodiak. Loto 5, a que ta denga iera, es air que men, cu pacha sabra war, boba gana xing 30 mil frin, cu Loto 5. Cada tegeto, coza solamente 4 frin. Mini Mega, cu su Mega Plus, entre xing 60 mil frin en pot pa' mani anoci, compro bo tegeti 7 florin pa teget, si bom, bromini in Mega So, e ora boba gana 2 xing 60 mil frin, e ta' costa 5 florin. Passo i bia, para o biala, que tiene xing 60 mil más grande, fa o enoci. Maschadank is a iya o enoci, loto de dia, iega xing 50 mil frin, se teñe ficaco el loto de dia, mister bai aue, se nota maschia suerte, se abudim o tecati loto de dia, a o enoci, suerte na punitor. Número 22, se bebe 1 mezzo, lo que fa il loto de dia, se dividia pa número 54, se vieno volito, te vire a número 2, se viva a número 2, que tiene xing 50 mil frin aue enoci, de loto de dia, que es la número 22, 24, número 2, gestocio, y número gestos, maschadank is a iya o enoci, i mes ore, en un menangana d'or, te pare sirvo a pantalla, pasi no bo por controla, bo teca di loto de dia, i loto te ofrece su producto, non diraspa i gana, co ten diferente preis, comisando por 2 florin, 3 florin, 5 florin, i tambe 10 florin, bo regana diferente premio, nante co 100 mil florin, manera, se botahunga, coltros de 10 florin, buscabu raspa maniang, mes, i gana co loto, i loteria di aruba, comisando por ganador, nanti ao enoci, loteria di aruba, caminando binisigudorni, deportista nanti aruba, cora like nos ruba facebook, follow nos ruba twitter, para resultado de merda nofanoci, visitas valotoaruba.com feliz anoche, e até amanhã. One off, compa runga, fácil, scorre 4 numbra, entre 0 pa 9, e rassi bobeato, saca 4 numbra, de imenso orden, e bota gana, 2005, 100 florin. Se bota one off, pa 1 numbra, bota gana, 100 florin. Se bota one off, pa 2 numbra, bota gana, 25 florin. Se bota one off, pa 3 numbra, bota gana, 25 florin. E, se bota one off, la tur 4 numbra, bota gana, 50 florin, toh. Minovi sabu? Ga na, onke bota one off. Hino fun, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho